Como foi essa história que você criou a Chilly Beans porque precisava bancar a sua banda chamada Las Ticas Tienen Fuego? Ó, vale lembrar que assim, tipo, eu quando fui na rádio lá, antes de começar, você queimou meu filme sensacional, achei que hoje você ia dar uma aliviada, você não aliviou, né? Tudo bem. Então, assim, eu fui músico profissional durante 15 anos, o meu sonho era música, o meu tesão era música. Como você falou, o que bancava meu sonho naquele momento eram os óculos. Como é que, primeiro, como é que você bancou a viagem lá para os Estados Unidos? É, assim, eu morei 8 anos nos Estados Unidos. Tá. E fiz faculdade de música em Boston. Tem uma praia chamada Venice, uma praia conhecida, que as pessoas usavam óculos escuros não para se proteger do sol, mas como moda, como estilo. Aí eu percebi que eu podia vender um óculos não como para proteger do sol, que é óbvio, mas como acessório de moda. E aí eu fui num camelô que está lá até hoje, 25 anos atrás, comprei um mexicano junto com o chinês, né, que era o dono, comprei 200 óculos, coloquei na mala e trouxe o Brasil. 200 óculos? É, eu colocava eles encaixadinhas, assim, macho, fêmea, macho, fêmea, macho, fêmea. Mas não é possível, não. O fã nega não tinha raio-x na época, não? É isso, é por isso que a Tilly Bisse está viva, graças a Deus, que na época se tivesse raio-x a Tilly Bisse não estava aqui. Você estava me dizendo, Caíto Maia, que você era um muameiro? Sim, eu era um comerciante de fronteiras. Comerciante de fronteiras. É o nome chique para isso. Super chique. Você exercita. Não, é assim, teve uma hora que eu tinha que tomar uma decisão. Ou continuava na banda, ou eu focava, porque tudo a vida é foco. Você tem que chegar uma hora que você toma uma atitude e falar, deixar coisas que você quer fazer para trás. E falar assim, esse é o meu foco. Eu tomei a decisão, por uma frustração, a gente concorreu no VMA da MTV com a banda. Você está brincando, mas calma, porque agora eu preciso rodar agora. Quero chamar quem que fazia a curadoria da MTV naquela época. É, menina. Vamos ver, rapidão. Essa é a nossa festa. Todo mundo tem que entrar. Todo mundo tem que entrar. Todo mundo gruva. Todo mundo quer gruva. Todo mundo gruva. Nossa, vamos ver o que eu estou mudando aqui, ó. Que óculos escuros, hein? Já tinha ali, ó, um foco. Tinha até o Joey Satriani na guitarra ali da sua banda, mano. Tá bom já, né? Obrigado. Eu acho que tá bom. Tá bom, acho que já deu, né? Já deu. Nossa, quem dera todas as bandas ruins, desculpa, virassem empreendedores excelentes. Porque eu acho importante as pessoas saberem qual foi esse pulo do gato, entendeu? Que foi o meu primeiro aprendizado com a porrada que eu tomei de ter aberto, de ter atacado e feito varejo. Olha só que maravilhoso isso que o Caíto está contando aqui pra você neste momento. Presta atenção! Fico tensa, tenho que prestar atenção agora nesse negócio. Você tá aí vendendo brigadeiro, você tá vendendo, sei lá, caneca. Muita gente me para, né, e manda mensagem no Instagram. Nath, o que você acha? Eu tenho uma... Eu tô vendendo brigadeiro. Tá, mas é brigadeiro que você tá vendendo mesmo? O que você proporciona com as pessoas com aquilo que você tá vendendo? Porque brigadeiro qualquer pessoa vende. Agora, sabor, comodidade, um estilo de vida, sei lá, qualquer coisa, saúde. Isso só você vai vender.